A Maralina tem 28 anos e está grávida do terceiro filho. O marido dela está desempregado. Agora tem adireito a programas sociais, ela foi uma das beneficiadas com o cartão maternidade. As mulheres que são engravidas, que são gestantes, elas não têm um benefício próprio para aquela gestante. E esse benefício veio como uma benção do céu para a gente. O programa oferece um cartão no valor de R$ 850, que serão creditados em sete vezes. Na primeira parcela, a futura mamãe recebe R$ 250, e o restante em seis vezes de R$ 100. O objetivo é complementar a renda das famílias carentes do município. Ele funciona como mais um benefício voltado às mulheres a partir da 36ª semana de gravidez, ou mesmo após ela ter o bebê até os três meses de idade. É uma forma de complementação de renda para ela poder se alimentar melhor e principalmente para incentivar a amamentação, que é a melhor vacina para qualquer bebê. O cartão maternidade foi lançado neste mês, em alusão às comemorações do Dia Internacional da Mulher. Ele serve como um complemento para pessoas que recebem o BC Social, um outro benefício para pessoas de baixa renda. Para ter direito ao benefício, as gestantes podem procurar a assistência social da cidade. São orientadas a já fazer o cadastro único, que é feito imediato, quando elas chegam, e aí elas já recebem, após avaliação social, o BC Social e também o cartão maternidade. A futura mamãe sabe que toda ajuda é bem-vinda, ainda mais na reta final da gravidez. Com 38 semanas, ela se prepara para a chegada do pequeno Levi. A mamãe agradece pelo reforço na renda da família e já sabe até o que vai fazer com este benefício. Vai ser utilizado mais para comprar alguma coisa, alimento, né, que ele só passa no mercado, né, e para comprar fralda para o neném, que até então eu não tenho, né.